Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Observador do Tempo, quem fala é Marcos Boldrini Nessa noite de 21 de setembro em Porto Alegre, vista a partir do bairro Chacra das Pedras em direção a noroeste Olha só, agora são 11h10 da noite, o tempo está nublado na cidade A gente pode ver lá longe, pegar um pouco de foco aqui, olha só O clarão lá do polo petroquímico de triunfo Essa luz avermelhada, alaranjada, que aparece refletindo na base das nuvens baixas de extratos Agora faz 16 graus e 4 décimos, umidade 89%, estão vendo aqui o tempo fechado Esse branco aí é a base da nebulosidade O que reflete a luz da cidade, por isso o torno desbranquiçado E lá no fundo a luz do polo petroquímico Tentar ampliar o máximo possível de novo, fica um pouco sem foco, olha só Tem uns edifícios ali que são do bairro Boa Vista Estão na frente da luz do polo aqui Aqui é a vista para o lado norte, tempo fechado, estão vendo? Bem nublado o tempo A máxima hoje foi 19,9 Aqui no mesmo local Esse ano eu acho que é a quarta vez que eu vejo esse cenário Isso é queima de resíduos e impurezas Ou às vezes também desajuste Nos processos químicos do polo Olha como está longe Ficam uns 40 ou 50 quilômetros daqui em linha reta Então é isso, se inscreva no canal do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Agora dia 22 começa a primavera No calendário Um abraço a todos e até a próxima Tchau 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 Tchau